Seu Dominguinhos Seu Dominguinhos diz como é que vai ficar Você também foi pra lá Fechando de luto o meu país Seu Dominguinhos diz como é que vai ficar Você também foi pra lá Fechando de luto o meu país Não ouço mais azar branca De baçã foi-se com o tempo E seu Luiz lá de cima Tocando seu instrumento Vai Dominguinhos deixando Banda de pífano tocando E o povo todo rezando Lhe recomendando ao Supremo E o povo todo rezando Lhe recomendando ao Supremo Supremo Deus nas alturas Que tanto nos deu fartura Festa de sanfona pura Com esses dois sanfoneiros Nordestinos brasileiros Que fez o povo feliz Dominguinhos o sanfoneiro E o Gonzagão o seu Luiz Nordestinos brasileiros Que fez o povo feliz Dominguins o sanfoneiro E o Gonzagão o seu Luiz Seu Dominguinhos Dominguinhos fale para o seu Luiz Que o povo era feliz Bem antes dele partir Seu Dominguinhos Diz como é que vai ficar Você também foi pra lá Deixando de luto o meu país Seu Dominguinhos Diz como é que vai ficar Você também foi pra lá Deixando de luto o meu país Não ouço mais asa branca E baçã foi-se com o tempo E seu Luiz lá de cima Tocando seu instrumento Vai Dominguinhos deixando Banda de pifano tocando E o povo todo rezando Lhe recomendando ao Supremo E o povo todo rezando Lhe recomendando ao Supremo Supremo Deus nas alturas Que tanto me deu fartura Festa de sanfona pura Com esses dois sanfoneiros Nordestinos brasileiros Que fez o povo feliz Dominguinhos o sanfoneiro E o Gonzagão o seu Luiz Nordestinos brasileiros Que fez o povo feliz Dominguinhos o sanfoneiro E o Gonzagão o seu Luiz Dominguinhos o sanfoneiro E o Gonzagão o seu Luiz Dominguinhos o sanfoneiro E o rei do Baião o seu Luiz Esse rei do Baião Quem botou foi paraíba do acordeão Coisa boa Obrigado gente pela atenção E a presença, ok? Valeu já na rua Já na praça, né? Já na feira Inscreva-se É 100 mil Eu não coloco Não coloco Tchau.